Este ritmo de voz dança Nascido dominicano É balanço de bolero Mesclado com tango Salsa e tchá-tchá-tchá O apanho, só um cubano Sou só latino-americano Sou o Brasil, sou do norte Sou do sul e centro-oeste E sofro dor, sinto paixão Neste imenso caldeirão De caldeamento, um dolor Na terra da promissão Venha logo, venha logo Cantar e dançar comigo Pra mandar o dor embora Afundir-se mundo afora Venha logo, venha logo Cantar e dançar comigo Pra mandar a dor embora Afundir-se mundo afora Este ritmo de voz dança Acaba de chegar aqui Neste torrão brasileiro Neste torrão brasileiro Pelada tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Nascido dominicano É balanço de bolero Mesclado com tango Salsa e tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tch Venha logo, venha logo, cantar e dançar comigo, Pra mandar a toa embora, afundir-se mundo agora. Venha logo, venha logo, cantar e dançar comigo, Pra mandar a toa embora, afundir-se mundo agora. Venha logo, venha logo, cantar e dançar comigo, Pra mandar a toa embora, afundir-se mundo agora. Venha logo, venha logo, cantar e dançar comigo, Pra mandar a toa embora, afundir-se mundo agora. Pra mandar a toa embora, afundir-se mundo agora. Pra mandar a toa embora, afundir-se mundo agora. Este ritmo de voz dança Acaba de chegar aqui Neste torrão brasileiro Pela bachata do Nadir Nascido dominicano É balanço de bolero Mesclado com tango Salsa e tchá-tchá-tchá O apanho, só um cubano Sou só latino-americano Sou o Brasil, sou do norte Sou do sul e centro-oeste E sofro dor, sinto paixão Neste imenso caldeirão De caldeamento e indolor Na terra da promissão Venha logo, venha logo Cantar e dançar comigo Pra mandar o dor embora Afundir-se mundo afora